O julgamento do ex-presidente Lula movimentou o Brasil. Como em várias capitais Manaus teve manifestações a favor e também contra Lula nesta quarta-feira, aqui foram centrais sindicais e também lideranças partidárias que se mobilizaram. As manifestações começaram ainda na noite de ontem. Na avenida de Jauma Batista, esse grupo pedia que a condenação do ex-presidente fosse mantida e o apoio veio por meio das buzinas. Outro grupo fez vigília a favor do presidente Lula. Eles se concentraram em frente à Justiça Federal de Manaus. Hoje pela manhã, as lideranças ligadas ao PT e às centrais sindicais mantiveram as manifestações a favor do ex-presidente. O sistema judiciário brasileiro, para ser condenado, tem quatro instâncias. Nós estamos ainda na segunda instância. Depois, se ele for condenado agora, se for permanecer a condenação do juiz Moro, ele vai para o Supremo Tribunal, e depois para o Supremo Tribunal. Existe um rito processual e esse rito processual tem que ser cumprido. Não é inadmissível que numa democracia não se respeite o direito do cidadão. Lula já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e meio de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá, em São Paulo. Hoje, foi julgado o recurso do petista contra a condenação na oitava turma do TRF-4, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mesmo condenado, o presidente Lula não vai ser preso de imediato. Inclusive, ele já tem viagem marcada para a África e pode recorrer até a última instância. Mas isso tudo vai repercutir na corrida presidencial. Para este advogado, o peso político do julgamento é maior que o técnico. Deveria ser uma decisão técnica, mas tem um elemento político forte, porque o ex-presidente Lula é candidatíssimo à presidência da República, e está à frente dos seus candidatos. Antes mesmo de sair de casa, esse paraibano já sabia que o assunto mais comentado hoje seria o julgamento. Ele vende salada de frutas e queijo em Manaus. Tudo que a gente faz tem um preço, né? Se tem essas acusações, se não tem, vamos aí esperar o que a justiça vai resolver para que seja melhor para o nosso país, né? E é fácil encontrar opiniões parecidas. Para todos aqueles que erram, muito mais aqueles que estão no poder, tem que demonstrar o julgamento, a verdadeira justiça, né? Para o povo, para as pessoas entenderem que realmente a gente não deve mexer naquilo que não é da gente, né? Os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, votaram pela condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex no Guarujá. A oitava turma manteve a decisão do juiz Sérgio Moro e ainda aumentou a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos de prisão. A decisão do acórdão deve ser publicada até a próxima semana e os desembargadores ainda podem mudar os votos. Se confirmada a condenação, a possibilidade de novo recurso ao próprio tribunal ou a instâncias superiores deve adiar por tempo indefinido a questão do direito ou não de Lula concorrer à presidência da República e também sobre uma eventual ordem de prisão. E os próximos meses serão de chuvas acima da média aqui na Amazônia. A informação deixou as autoridades preocupadas. A Defesa Civil do Estado decidiu lançar um plano de contingência e enviou embarcações para o interior do Estado. A ideia é minimizar os transtornos de uma possível grande cheia. Tempo nublado é sinal de chuva. A cada vez que isso acontece, o nível do rio sobe. Ainda no final do ano passado, a Amazônia registrou o laninha, fenômeno natural que causa chuvas mais frequentes aqui na região. E de acordo com os meteorologistas, elas devem ficar acima da média nos próximos três meses. O sistema de proteção da Amazônia faz o monitoramento da região via satélite e tem acompanhado a intensidade das chuvas. Chuvas acima da média na estação chuvosa, o que representa uma certa preocupação. Porque já chove bastante na estação chuvosa. Esse fenômeno é um fenômeno conhecido, mas de qualquer maneira a gente precisa ficar sempre atento. O Serviço Geológico do Brasil está cauteloso e diz que é preciso esperar como os rios vão se comportar nos próximos dias para saber se a cheia será grande. A consequência do fenômeno do Laninha é a grande quantidade de precipitação acima da média. Se realmente acontecer, a gente tem que dever à distribuição dessa precipitação, quando ela vai ocorrer, se vai ocorrer concentrada, se vai acontecer distribuída. Para aí sim a gente ver o impacto que vai ocorrer em relação a níveis de rio. A Defesa Civil do Estado apresentou um plano de contingência para a cheia. O primeiro passo foi enviar para municípios das calhas do Purus e Médio Solimões duas embarcações. Cada lancha tem capacidade para dez pessoas. Elas vão ajudar numa eventual cheia acima da média. Atuar na resposta ao desastre, levando mantimentos, alimentos e transportando também as famílias que poderão ser afetadas por essa situação de desastre se ocorrer em 2018. Hoje o Rio Negro está com 22 metros e 15 centímetros. No mesmo dia, em 2012, na cheia histórica, o nível estava com 23 metros e 24, mais de um metro de diferença. Mas quando se trata da natureza, tudo pode acontecer. No ano passado, a enchente afetou mais de 60 mil famílias aqui no Amazonas e 39 municípios ficaram em situação de emergência. A justiça concedeu na manhã de hoje liminar que proíbe o reajuste da tarifa de ônibus aqui na capital. A determinação foi do juiz Paulo Fernando Brito, da primeira vara da Fazenda Tributária de Manaus. Segundo a decisão, para que a passagem aumente, as empresas precisam licenciar os veículos irregulares, apresentar um plano de manutenção para os ônibus e ainda renovar a frota. Caso a ordem seja descumprida, a multa diária será de 100 mil reais. No próximo bloco, o idoso de 68 anos é atingido com três tiros durante assalto em Humaitá. E nossos repórteres mostram a movimentação nos barracões das escolas de samba que preparam as fantasias para o carnaval. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto